Olá pessoas, eu sou a Raul, eu sou a Gabriela, e você querendo ou não, é que é o nosso canal Firmilhé, Katia? Então galera, muitas pessoas pedindo para a gente assistir esse vídeo, qual é esse vídeo mesmo, galera? Mamadeira de cerveja, paródia Chainsmokers, Closer. O canal? Então vamos lá, mais um vídeo do Edirinho, e um, e dois, e três, e go! Eu falei para a Tânia, se não liberar a gente sexta-feira, não vai ter o que fazer mais. Não, porque aquela série lá do TI também não dá mais. Não, vamos fechar sexta-feira e para lá, é um absurdo, né? Eu peguei 15 relatórios, 15 relatórios não é, na verdade o Lucas, ele é foda pra caralho mesmo, né? Maravilhoso! Não, não, tem saúde para te falar, não tem problema a gente ficar bebendo aqui não, né? Não, agora tem tudo, porque é? Tem um bebê aqui, né? Ah não, mano, mas não dá em nada não, minha esposa está no salão do cabeleireiro, ela só vai voltar tarde. É, e ela está mó de boas aí, você está de boa, Belinha? Cala a boca! Olha aí, ela está de boas, maravilhosa. Eu tô bebendo com os meus colegas, bebendo uma breja com meu bebê E ela me ligou só pra me dizer que não amamentou E eu tinha que ir lá pra que o bebê faminto pudesse mamar Mas eu não consigo parar de beber Então pro bebê vou falar que Bebê, quero beber, então você vai ficar sem beber seu leite Só preciso que aceite que não tenha o peito Mas eu sei o jeito, se tiver com muita sede Mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete Caralho! É gostoso pra cacete É gostoso pra cacete É gostoso pra cacete Eu sou dos pais mais responsáveis Mas não quer dizer que você vá ser Vá ser Pois Se tu faz isso com a criança Na prisão você vai apodrecer Mas, mas eu não ligo porque essa paródia que é de humor nasceu Que nem o bebê, só pra te fazer dos problemas esquecer Então eu vou continuar Continuar E pro bebê volto a falar O que, o que? Bebê, quero beber, então você vai ficar sem beber seu leite Só preciso que aceite que não tenha o peito Mas eu sei o jeito, se tiver com muita sede Mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete É gostoso pra cacete É gostoso pra cacete Eu não acredito nisso Tu é otário, tu é otário, tu é otário Você não vale nada Porque não levou meu bebê Vou te meter porrada Nunca peço nada Você sem fazer nada em casa Nunca cumpriu com o seu dever O que eles estão fazendo aqui Vem responda Não vou deixar eu te explicar Logo que tu entender Você vai me perdoar Assim que você levou seu peito Eu tive que arranjar um jeito do bebê alimentar Então eu não precisei Porque descobri um macete Que macete é esse aí? Que mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete Não, não, não É gostoso pra cacete Mamadeira de cerveja é gostoso pra cacete Oi pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem esse vídeo pros seus bebês Era brincadeira do moço Ok Muito obrigado ao Lucas, ao Nakada e a Mara Nolasco por terem participado Não esquece de dar o like Deixa o like aqui embaixo Clique em inscrever Pra se inscrever e não perder mais um vídeo do canal Um vídeo do canal E obrigado ao Tom, amigo meu que fez a filmagem Obrigado por assistir pessoal Fui Dá like É sério, dá like por favor Cara, quando eu comecei Caralho Caralho Que pariu, mano Não, detalhe Quando a mãe chegou Que falou, falou Aí ele começou a falar Que tem uma mamadeira de cerveja Eu falei Fudeu Mas vai comer na porrada Aí ela Uuuu É Caralho, mano Esses caras Só tem merda na cabeça E eu não conheço Uma música original Também não Então Então Pra mim Eu tava tentando Na cerveja Meu bebê também Gente Eu não tenho nem o que falar Falar o que? Não tem cerveja Para beber Para suas crianças Não alcoolisem suas crianças Caralho Não sei que ela esteja chorando muito Aí Você pode dar um vinhozinho Assim que ela deve acalmar Faz isso não Não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou Eu não sei o que eu estou Ela é doente Tá? Ela é doente Ela vinha sobre remédios Liga a nossa fome É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se você gostou Muito, muito, muito Você compartilha Nas suas redes sociais E se você for Com nossas lindas e maravilhosas Carinhas Você vai descer Até aqui embaixo No botão vermelhinho Vai escrito assim ó Inscrever-se Você se inscrever Depois que você acabar De se inscrever Vai ser uma pessoa Muito esperta Pra caralho Muito, muito, muito Você é muito esperta Você vai lá no sininho Vai clicar no sininho Em notificações E toda vez que sair vídeo Aqui no canal Vocês vão receber Todinho aí Na casa E você vai mexendo Assim ó Aqui, isso aqui Ah, o vídeo do Raul E da Gabriela Vamos lá ver Aí vai falar assim No seu celular Ah, o vídeo do Raul E da Gabriela Saiu Assim, esse canal Bota a chance Chamadinha aí Vai clicar É isso aí galera Um abraço Beijo E valeu E valeu E valeu E valeu